O Miguel, ele é muito, muito interessante porque quando cheguei em Portugal, eu cheguei logo, logo que eu cheguei, poucos meses depois, houve as eleições de 2022, o Chega na ocasião teve cerca de 7% e já foi como um terremoto, 7% e parecia um terremoto sobre Portugal aquela eleição. E olha que o PS havia conseguido um número satisfatório de deputados, 120 deputados conseguiam, com maioria absoluta. E eu comecei a querer compreender mais a direita portuguesa. Conhecendo o Miguel e eu depois fui conhecendo mais sobre o Chega, mais outras figuras aqui da direita portuguesa, percebi duas coisas. Um, por que pareça, apesar de ser um partido novo aqui em Portugal, Chega, seus dirigentes têm muita maturidade política, de entender o cenário português, entender o momento português e por isso conseguiram agora uma votação expressivíssima em Portugal com 18% e ainda há contagem da imigração. E o segundo ponto que eu percebi é como que a direita portuguesa está em um momento de ascensão. E acho que agora, logo após a seleção, nada melhor do que escutar o próprio Miguel sobre o Chega e essa ascensão da direita em Portugal e em toda a Europa. Porque a Europa passou nos últimos 20 anos, principalmente, por uma espécie de letargia social-democrata e agora você vê uma direita conseguindo vencer em países como Suécia, por exemplo, que sempre foi um grande exemplo de social-democracia. Então, acho que escutar com primeira mão o dirigente distrital do Chega vai ser muito bom para a nossa audiência no Brasil. Miguel, fique à vontade para começar falando aí sobre... Muito boa noite a todos. Se não conseguirem perceber alguma coisa que eu diga devido à diferença dos destaques, vocês peçam que eu repito, está bem? Beleza. Quero começar por agradecer o convite ao Orlando e ao Batista por participar no podcast e nesta live. Espero que o meu contributo seja esclarecedor. O Chega nasce da incapacidade dos partidos do sistema, da incapacidade de resolver os problemas da população. Portugal está um país muito pobre, Portugal está um país dividido a meio, porque de um lado estão as grandes cidades do litoral e depois existe o interior que está completamente abandonado, está despovoado. Existe uma grande... o degradar dos serviços públicos. Não há saúde, não há educação, não há emprego, não há emprego qualificado, que é muito importante, porque nós somos a geração mais preparada de sempre no sentido de termos muita gente licenciada que depois acaba por partir para fora de Portugal. e o Chega nasce do grande descontentamento, dessa incapacidade dos partidos do sistema conseguirem dar respostas. O André Ventura percebeu isso muito bem. Os ideólogos do partido perceberam também que podiam ter uma nova... podiam ter um novo protagonismo no panorama político nacional, uma vez que alguns, como o Diogo Pacheco da Mourinho, já tinha feito parte de outros partidos, como o CDS, da própria Aliança Democrática, que foi reeditada agora, mas que já tinha existido nos anos 80. E o Chega consegue... está a fazer um caminho de crescimento, consegue uma votação expressiva, ultrapassa o milhão de votos, um milhão de votos, um milhão e cem, um milhão cento e sete mais propriamente, e vai continuar a crescer e vai continuar a fazer um caminho de crescimento, porque é o partido que luta contra a corrupção, contra a burocracia, contra a burocracia da União Europeia que é imposta nos países, e Portugal no caso. Luta também contra o domínio do Partido Socialista e do PS no próprio sistema. E o que é que é isto do sistema? São os cargos das administrações públicas, são os cargos nos hospitais, são os cargos nas câmaras municipais, são os cargos nos ministérios. Só para vocês terem um exemplo, o PS, antes do fim das eleições, nomeou 300 pessoas, 300 cargos públicos para as unidades locais de saúde. Isto é o domínio total do sistema. Só para nós termos uma ideia, as pessoas independentes que estão nas câmaras municipais, quando um candidato independente, um grupo de cidadãos, se candidata a uma câmara municipal e ganha, ele tem o seu trabalho dificultado pelas pessoas dos partidos. Ou seja, isto é o domínio total das instituições públicas que o Chega quer inverter, que quer combater e que esperamos conseguir dar a volta e lutar contra isso e ganhar. Miguel, uma pergunta. Agora a gente está num momento pós-eleição, diferente do Brasil, os partidos portugueses precisam, de alguma maneira, compor para obter uma maioria e conseguir governar. Como é que está essa possível, essa probabilidade do Chega ajudar a aliança democrática a governar? O que que faltaria para isso ou se essa possibilidade existe ou não? É muito difícil. Honestamente, eu pessoalmente não acredito que isso vá acontecer. Porque Montenegro, o Luís Montenegro da AD, fez campanha baseada na recusa ao Chega. O Chega é um partido que ainda tem uma grande taxa de rejeição entre a população. E ele cavalgou essa grande taxa de rejeição. Principalmente pela esquerda, não é? Porque o país é dominado pela esquerda. E agora ele vai, pronto, o Partido Comunista Português já anunciou que ia apresentar uma moção de rejeição. E a esquerda toda vai se unir. E a iniciativa liberal, não sei como é que vai fazer, mas Luís Montenegro... Mas a iniciativa liberal e a AD não conseguem, não têm maior número de deputados do que a esquerda. Então vai ser muito difícil. O Chega vai ter um papel preponderante nessa formação de... nesta nova fase política, não é? que o Luís Montenegro vai ter muita dificuldade. Eu não acredito que ele consiga fazer governo porque o Chega, com 50 deputados, vai ter uma palavra a dizer. O Chega vai começar a fazer comissões de inquérito. Já anuncio aqui fazer uma comissão de inquérito, por exemplo, aos negócios obscuros realizados à volta do Covid-19. Mas eu acredito também que Portugal não vai perdoar Luís Montenegro se levar à avante essa do... com o Chega não. Porque nós tivemos uma taxa de abstenção muito reduzida para aquilo que é normal. E isso significa que as pessoas desta vez viram, nestas eleições, uma oportunidade de mudança. Isso é muito importante. Porque depois, se o partido vencedor não consegue aplicar essa mudança no sistema, no governo, não é? Esse partido vai ter que... vai sofrer as consequências. Eu acredito que os eleitores vão acabar por penalizar o partido que não conseguiu imprimir uma mudança no governo.